E aí, gente, beleza? Estou aqui para trazer o passo a passo da música Mineirinho. Então vamos lá. Para quem não sabe sambar, vai começar aqui com a perna direita, com a ponta do pé, troca com a esquerda na ponta do pé, tá? De um lado, para o outro. De um lado, para o outro. De um lado, para o outro. De um lado, para o outro, beleza? Vamos sambar seis vezes. O sétimo passo a gente vai abrir, depois fechar, beleza? Então vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, abriu, fechou. Agora começa com a perna esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, abriu, fechou. Segundo passo. Cruza, cruza, abre, abre. Sempre começando com a perna direita. Cruza, cruza, abre, abre. Balança, 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 balança. E vira, e vira, e vira, e vira, e vira. Beleza? Terceiro passo. Frente, trás. Dois para um lado, dois para o outro, ó. Direita para frente, depois esquerda para trás. E agora, ó, vai passar, cruza a mão e passa a mão no corpo, balançando. Então fica assim, ó. Tá frente com a direita, para trás com a esquerda. Dois para um lado, dois para o outro. Frente com a direita, para trás com a esquerda. Balança, cruzando a mão e passando a mão no corpo. Último passo. Para um lado, para o outro. Dois para um lado, dois para o outro. Puxa para um lado, puxa para o outro. Agora faz aquele mesmo passo. Beleza? Então é isso, só repetir os passos. Vamos lá com a música. Vamos lá. Já prepara na posição. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, abriu. Fechou. Um, dois, frente, cruzou. Balança. E vira. Sente e traço. Esquerda. Esquerda, dois. Vem. Direita. Esquerda, balança. Vem. Direita. Esquerda, dois. Não tem como duvidar. O meu tempero vai, primeiro faz. Quem prova se amarra. Agora puxa. Um, dois. Não tem como duvidar. Mais, 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 quem prova se amarra. Puxa. Mais, mais, não tem como duvidar. Mais, mais, quem prova se amarra. Beleza? Depois é só repetir os passos. Mais, mais, mais. Mais, mais. Mais, mais. Mais, mais.